E nessa quinta-feira eu quero chamar a sua atenção para Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Eu entendo que grande parte de vocês tem esse guiazinho de estudo aqui, né, que é da lição da Escola Sabatina. Se você não tiver, me marca aí nas redes sociais, fala, pastor, eu não tenho. Se eu conseguir aqui alguns ainda, eu posso até mandar para você de presente. Pode ser? Ficou combinado? Então tá jóia. Qualquer coisa aí, dá um toque. Tá jóia? Olha só, se você tem seu guia, eu quero que você leia com bastante atenção a quinta-feira, porque existem vários pontos que o autor está fazendo aqui, comparações. Mas eu quero pegar apenas um, que é assim, olha. No versículo 6 de Colossenses 2, assim, Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Outros dão aquela ideia de ficar nele, tá bom? E no versículo 7, A impressão que me dá aqui é assim, Você está vivendo a sua vida, uma vida de pecado, uma vida longe de Deus, de ignorância a respeito da palavra de Deus, e daí você recebe a instrução, é uma pregação, é um novo tempo, é um amigo, é estudo bíblico, é o pai, é a mãe, e você aceita. Tá, você aceitou. Tá jóia? Você aceitou. Quando a gente aceita, a gente nem sempre, não necessariamente, a gente sabe tudo. É um processo. Então, quando a gente vai dividir esse processo didaticamente na vida espiritual de um cristão, é mais ou menos assim, na hora que você aceita Cristo, é como se você recebesse a justificação. A partir disso, você começa um processo. Não é o processo que te salva, mas é o processo que faz com que você fique cada vez mais semelhante a Jesus, que você tenha um crescimento espiritual, que você tenha uma compreensão maior a respeito de Deus. E nesse processo de crescimento, existe algo que inclusive é o tema principal da nossa lição, que é o dia de sábado. Então, tem gente que está na igreja há 20 anos, há 30 anos, mas como não busca se aprofundar sobre o entendimento sobre o que é o sábado, ele é como se ele fosse um bebezinho, um iniciante na fé. Ele não caminhou, ele não se aprofundou. E alguns, pior do que esses, até aceitam. Mas eles não se aprofundam. E a primeira tentação, eles simplesmente, eles desistem. Então, o texto bíblico está falando o seguinte, é para você andar com ele e para você crescer, para você desenvolver, para você encontrar respostas às suas perguntas. Você tem toda a compreensão, a certeza, a fé do que é o sábado para a sua vida? Ou você simplesmente faz, porque alguém faz, porque alguém manda? Nesse trimestre, nessas lições, é para você encontrar base e razão para a sua fé. E se até hoje, o sábado não tem sido guardado por você da forma correta, eu te convido a ter um crescimento de entendimento, um crescimento de atitude, de ação e uma transformação. E aí E aí E aí